olá pessoal tudo bem com vocês eu espero que sim para quem não me conhece eu me chamo raquel e no vídeo de hoje você aprenderá de forma simples e prática a como baixar e instalar o aplicativo caixa tem no celular e antes de começar esse vídeo eu já te convido a se inscrever no canal deixar o seu like e ativar o sininho de notificação também pessoal então vamos para mais um vídeo como vocês podem ver aqui na minha tela eu já estou no aplicativo da da playstore né digitei aqui na aba de pesquisa o nome caixa tem que é o nome do nosso aplicativo um aplicativo é da caixa mesmo oficial da caixa econômica tá como vocês podem ver aqui essa é a nossa carinha do nosso aplicativo tá bom tá bom para você encontrar aí com facilidade vou voltar aqui para vocês verem vamos ver um pouco sobre esse aplicativo ó ele tem 4,2 estrelas então lembrando que o máximo é 5 então avaliação dele é boa tá pessoal teve mais de 4 milhões de avaliações é classificação desse aplicativo é livre e ele tem mais de 100 milhões de downloads é bastante downloads tá agora vamos dar uma olhadinha nesse aplicativo aqui por dentro para a gente entender o que que a gente pode utilizar nele tá ó essa aqui é a cara inicial dele quando a gente acessa que a partir de entrar aqui quando você tem alguma dúvida né precisa de ajuda dando acesso aqui você já tem essa opção nesse aplicativo aqui você pode fazer o pics pode pagar na maquininha pagar suas contas com pagar boletos né cartão de débito virtual tem extrato também cartão sem tá saque sem cartão no caso que você consegue ver o saldo da sua conta tudo corretinho aqui você também consegue recarregar o seu celular né o seu chip ali pelo chat mesmo do aplicativo aqui é muito interessante essa opção que é você poder transferir e pagar né com o QR code né com pics também tá bom bom aqui também tem um cartão virtual de débito você às vezes que esquece o cartão em casa o aplicativo ele tem um cartão mesmo aqui virtual que você consegue utilizar você consegue pagar ali comprar né com esse cartão virtual pagar na maquininha com QR code também se casa aí você esqueceu o seu cartão você consegue pagar um direto na maquininha caixa eletrônico né você consegue sacar o seu dinheiro ali sem precisar do cartão que é muito interessante mesmo ou tem vídeo de autoajuda aqui para ajudar você com tutoriais de dúvidas tá aplicativo bem completo mesmo muito bom a gente vê pelas avaliações que foi bem avaliado né e pelas opções que ele oferece aqui para a gente para a gente consumidor agora vamos estar entrando aqui no aplicativo para gente ver como que é esse acesso inicial dele a gente baixou aqui já como vocês podem ver eu já baixei agora eu vou vir aqui em abrir o que ele quer coletar dados de localização vou colocar aqui ok é durante esse aplicativo né vai o localização vai ficar ativo só enquanto eu tiver aqui mexendo nele aqui vamos aguardar o pessoal aqui temos a tela inicial da caixa mesmo você que já tem um aplicativo da caixa que tem acesso você consegue estar colocando CPF a sua senha e já entrar no aplicativo se você já tem uma conta se você não tem você vai vir aqui embaixo onde fala é novo por aqui cadastre-se e abra sua conta você vai clicar tá e aqui são são cinco etapas né de confirmação de cadastro de acesso vou continuar aqui para gente ver ou são sete etapas aliás tá aqui você vai colocar o seu CPF número de contato endereço telefone todos os dados que o aplicativo te pedir para você conseguir acessar aquela parte lá onde tem todas as outras funções do aplicativo é importante colocar os seus dados tudo corretinho porque ele envia SMS e links tá então é bom estar tudo certinho e espero que vocês tenham gostado desse vídeo pessoal falando um pouquinho aqui né sobre esse aplicativo que é muito interessante para você que tem a caixa para você que não tem que aderir né que esse é ali um cliente da caixa que tem muitas opções muitos benefícios tá espero que vocês tenham gostado gostado desse vídeo que tenha te ajudado de alguma forma lembrando que você pode deixar sugestões de vídeos e melhorias aí nos comentários e não se esqueça de se inscrever no canal deixar o seu like e de ativar o sininho de notificação para você não ficar por fora de nenhum vídeo aqui do canal e obrigado por assistir e até o próximo vídeo